Fala aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí todos os lugares de spawn das flores que você precisa pegar pra poder cumprir a missão, pra você poder pegar aí a tua raça V2, a raça V3 E algumas pessoas tem essa dúvida, onde que fica né, os lugares de spawn das flores azuis e vermelhas A flora amarela é um lugar mais tranquilo, mas a flora azul e a vermelha é um pouco mais difícil tá, então fica antenado nesse vídeo, fica esperto que eu vou te mostrar exatamente todos os lugares de spawn aí da flora azul e vermelha tá A flora azul só lembrando que ela aparece durante a noite tá, ela não aparece durante o dia, então quando tiver de noite é o momento certo pra você poder ir atrás dessa flora azul E a flora vermelha, ela aparece de dia, então quando tiver de dia você corre atrás dela, lembrando que a flora amarela você consegue pegar a qualquer momento, beleza? Pra você poder pegar a missão aí, pra poder pegar aí a tua raça V2 né, a raça V3, você pode vir pra cá pra green, sentido green, vai ter um NPC aqui, não sei se você sabe né, o lugar onde esse NPC fica, mas vou te levar lá também Esse NPC ele vai te dar a missão aí pra você poder pegar tá, a tua raça V2 e até mesmo a raça V3 tá amigos? Você chegando aqui ó, na green, e aí você chegando aqui nesse NPC, você conversando com ele, ele vai te dar a missão aí pra você poder coletar no caso as três flores espalhadas aqui pelo mapa tá E como agora tá de noite, a flor que vai dar spawn nesse momento aqui é a flor azul tá, eu vou te mostrar então aqui todos os lugares de spawn dessa flor O primeiro lugar que a gente vai é lá na ilha do cemitério tá amigos, onde tem aquele barco ali ó, é pra lá que a gente vai, eu vou te mostrar aí pelo menos dois pontos de spawn da flor azul lá E também tem uma ilhazinha, que você consegue ver daqui ó, do lado do cemitério tem uma ilhazinha ali ó na frente, lá também tem um lugar de spawn, eu vou te mostrar todos eles, vamos lá Aqui no cemitério meus amigos tem pelo menos aí dois pontos de spawn da flor tá, é só aqui ó, passar próximo dessas lápides aqui no chão Que aí ela pode aparecer tá, é só ver aqui onde tem as lápides ó, aqui ó, tem uma das lápides aqui ó, já tá a flor azul ó, é só passar por cima, que aí ela vai pro teu inventário No meu caso agora ela não vai pro inventário, porque eu não tô cumprindo a missão tá, é só você cumprir a missão que você consegue pegar a flor no chão tá amigos Se ela não tiver aqui nas lápides aqui, ela vai poder estar aqui ó tá amigos, próximo dessa árvore aqui ó, de frente a caverna, ela dá spawn aqui também nessa parte de baixo Se ela não tiver naquelas lápides ali, é só vir pra cá que ela pode estar aqui também, se por acaso ela não tiver também aqui nessa árvore, aí você vai pra aquela ilhazinha aqui ó, a ilha da caverna Essa ilha não tem nada mano, ela só dá spawn, é isso, na verdade ela tem um baú aqui também que tu consegue pegar de dinheiro né, mas aí ela dá spawn se por acaso aparecer aqui a flor nessa ilha também Vamos lá pra eu poder te mostrar, entrando pela porta aqui ó, do lado direito ó, e aqui em cima vai ter uma portinha pra você poder subir, é aquela portinha ali ó Quando você subir lá, lá na parte de cima vai ter um gramado que eu vou te mostrar aqui agora, e nesse gramado pode dar spawn aí da flor azul tá, vamos lá Então entrando aqui pela portinha aqui ó, da ilha da caverna, aqui vai ter esse gramado aqui na parte de dentro, aí aqui pode dar spawn da flor azul de noite tá, então é só vir pra cá Caso você não encontre nos outros lugares que eu já te mostrei, beleza? Saindo daqui eu vou te mostrar aí os próximos lugares de spawn da flor azul O próximo lugar de spawn é uma ilha que algumas pessoas não sabem onde é que fica né, é a ilha do sopo, onde você compra ali a cabucha, você vai sentir do Ice Edmin Lá próximo é onde spawn é o Barba Negra, vou te mostrar o lugar onde é, pelo menos lá tem dois pontos lá nessa ilha né, que pode aparecer a flor azul Vamos lá que eu vou te mostrar E aqui tem um barquinho dando sopa aqui, que eu não sei de quem que é, já vou pegar aqui emprestado pra me ajudar a gravar o vídeo É emprestado tá amigo, né, vamos embora Meus amigos, que coisa deliciosa Ó, então aqui ó, tá a ilha do Ice Edmin, aqui tá a ilha onde spawn aqui o Barba Negra tá A ilha do sopo fica aqui pro lado direito, aqui em cima é a ilha onde aparece o Jeremias né, aqui na parte de cima Então é só ir pro lado de cá mano, nesse meio aqui que tu vai conseguir ver a ilha do sopo ó Dá pra ver já ela ali atrás ó, é nessa ilha que pode dar spawn também da flor azul tá parceiro Chegando aqui na ilha do sopo, a flor ela pode estar aqui ó, tanto no gramado na parte de fora né, da ilha Como também aqui dentro tá, nessa casinha aqui ó, ela pode aparecer aqui na parte de dentro tá amigos Então esses são os lugares de spawn aqui da flor azul né Conforme você viu agora no vídeo, ela deu spawn lá na ilha do cemitério né, na ilha lá daquele barco pirata lá Depois que você pegou ela, aí você tem que esperar ficar de dia aí pra você poder pegar a flor vermelha Ou você já pode ir direto pra você poder pegar a flor amarela Vou te mostrar agora como que você pega a flor amarela aqui no mapa A flor amarela você pode pegar a qualquer momento tá, tanto de dia como de noite Porque ela vai dar spawn aí com os NPCs que você derrotar Você pode derrotar esses NPCs que dão spawn aqui ó Próximo da cafeteria ali, aqui atrás também tá a factory tá, aqui tá a muralha próximo da cafeteria Ali pra cima tá o Jeremias, aqui é o Cisne e Pirata Se você finalizar aqui vários deles né, com muita frequência Vai chegar uma hora que ele vai dar spawn aí pra você da flor amarela tá amigos É bem tranquilo também, ele dá spawn bem rapidinho, é só finalizar eles aqui Que aí você vai conseguir pegar aí, no caso a segunda flor Pra você poder pegar a tua raça, melhorar a tua raça aí no Blocks Fruits Agora vamos esperar ficar de dia pra gente poder correr atrás Pra poder te mostrar aí o spawn da flor vermelha Pronto, ficou de dia amigos, eu vou te mostrar agora o lugar de spawn da flor vermelha tá Pra você poder pegar aqui o primeiro lugar de spawn tá, aqui ó Pode observar que ali é o lugar onde o Dom Flamingo ele tá né, no caso a mansão Aqui mano, próximo dessa muralha aqui ó, dessa ponte Pode dar spawn aqui nesse canto tá, nesse cantinho aqui pode aparecer a flor vermelha Lá em cima também é onde o Dom Flamingo tá Tem um gramado aqui que pode aparecer a flor vermelha, tá nesse gramado aqui ó, do Dom Flamingo É nessa arvorezinha, a primeira árvore aqui ó, nesse canto pode aparecer a flor vermelha aí pra você, beleza E aqui ó, próximo a cafeteria também aparece pelo menos nos três lugares ó Nessas montanhas aqui ó, na cafeteria, tanto naquela montanha ali da frente Como nessa daqui também pode aparecer aqui no meio desse gramado Como também nessa outra montanha aqui pode aparecer a flor vermelha Eu acho que até tá aqui, dá pra ver ó Pode observar a flor vermelha já tá aqui ó, no gramado, beleza Então é só eu olhar aqui nessas três montanhas que ela pode dar spawn aqui também, fechou amigos Outro lugar de spawn da flor vermelha também fica pra cá Só que no sentido green Lá próximo mesmo de onde você vai pegar a tua missão né Já pode correr atrás dela lá se tiver de dia Vou te mostrar os lugares de spawn aqui ó E ela pode aparecer próximo dessas rochas aqui tá amigos Nessas rochas por aqui ó, você pode correr atrás dessas rochas Nessas gramado aqui na parte da frente Ou nessas aqui mesmo, nessas rochas aqui e tal Pode aparecer por aqui ou por aqui também ó tá É só olhar aqui ó, próximo dessas rochas aqui Que ela pode dar spawn por aqui tá manos, beleza Então esses são os pontos Se por acaso ela não aparecesse lá naquele lugar né Ela poderia aparecer nesses lugares que eu te mostrei agora aqui Próximo dessas rochas Ou lá no dom flamingo Ou lá próximo daquela ponte Depois que você pegou as três flores né No caso a vermelha, azul e amarela Você volta no NPC ali de novo No alquimista E aí você entrega pra eles E você paga pra você poder deixar aí a tua raça mais forte Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você tiver alguma dúvida aí sobre esse assunto também Manda nos comentários aí que eu vou tentar responder a todos Beleza? Já deixa seu like Compartilha com seu amigo aí que não sabe Quer saber né, como é que faz pra poder encontrar essas flores Acredite nos seus sonhos, nunca desista E um abraço do mendigo E um abraço do... E um abraço do...